Maria de Nazaré, Maria me partiu, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu falo e fico a pensar, e sem perceber, me vejo a rezar, o meu coração se põe a cantar, a virgem de Nazaré. Amém. Menina de Deus, amor escolheu, a mãe de Jesus, o filho de Deus. Maria que o povo inteiro regeu, senhora e mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que o povo inteiro regeu, Maria do puro amor, igual a você de mim, mãe pura do meu Senhor. Maria que o povo inteiro regeu, em cada mulher que a terra criou, com o braço de Deus Maria deixou. Maria que o povo inteiro regeu, com o sonho de mãe Maria cantou, pro mundo encontrarás. Maria que fez do Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar. Maria que sobe e deu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Mãe de Jesus.